O Brasil é um país que tem várias leis, várias regras que você tem que cumprir. Elas não são simples. Para um empreendedor que está começando, muitas dessas regras e leis são desconhecidas. Tem muitas pequenas armadilhas no processo que, por desconhecimento, podem acabar com uma empresa. Então, é importante o empreendedor conhecer um pouco das regras, para até saber o que ele vai perguntar, o que ele vai exigir do seu fornecedor contábil e jurídico. Então, é fundamental ele ter um pouquinho de conhecimento, mas se respaldar com assessoria especializada. Olha, é impossível para qualquer empreendedor dominar todos os aspectos do seu negócio. Sobretudo, se a gente pensar nas obrigações legais a cumprir. Comerciais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e por aí vai. Além de todos esses aspectos legais, profissionais especializados como contador podem ser de grande ajuda na tomada de decisões, na elaboração de planejamento ou no controle do patrimônio. A grande pergunta para muitos é, como escolher o meu contador? E para outros pode ser, que tipo de serviços vão precisar dele? Vamos descobrir agora como os nossos protagonistas resolveram essa equação e lidam com ela no dia a dia. Quando você está pensando em seu negócio, é melhor você já procurar um contador profissional, um advogado profissional, um tributarista profissional. Essa é a hora. Você tem que fazer a coisa certa. Qualquer empreendedor, ele pode terceirizar algum serviço que não seja a especialidade dele. Agora, veja bem, ele não pode entregar e ficar de olho fechado. Porque se der alguma coisa errada, para quem você vai pedir ajuda? A Floros já passou por diversas contabilidades, contadores, profissionais, consultores, e que naquele momento não tinha capacidade de avaliar se as pessoas realmente tinham a competência necessária para me orientar. Ao longo do tempo você vai aprendendo isso. Um ponto importante é que todo mundo tem a sua especialidade. Contador é a mesma coisa. Não adianta você procurar uma contabilidade que só faz serviço de padaria se você quer montar uma fábrica de autopeças. Então é importante segmentar. Se você não estiver extremamente atualizado, você não consegue trabalhar dentro da lei. E o pior, se você estiver dentro da lei, você corre risco enorme de quebrar. Porque você vai criando um passivo, ou seja, uma dívida futura na medida que você está deixando de fazer um recolhimento de impostos, deixando de considerar uma carga tributária, um tributo, alguma coisa relacionada à parte dos impostos de uma operação. Então, tem que conhecer a regra do jogo. Você pode delegar, mas isso não significa que você vai ter o direito de entregar aquilo e fechar seus olhos. Recentemente, eu acabei pagando um imposto que eu não deveria ter pago, que meu advogado falou que eu deveria pagar, e que depois meu contador percebeu que ele errou, e a conta ficou para quem? Para mim. Eu acompanho sistematicamente, junto com ela, a operação, rentabilidade, fluxo de caixa, quem que está pagando, quando que está pagando, se tem alguma coisa que está fugindo do controle. De maneira que a gente consegue trabalhar de uma forma muito coesa, próxima e junto um do outro, para que a gente garanta o sucesso do conjunto. A consciência da necessidade de ter um contador, de profissionalizar todo o processo administrativo, eu acho que teve desde o começo, desde o planejamento, mas, na prática, eu acho que isso aconteceu depois do primeiro ano. E eu acho que a escolha desses parceiros foi fundamental, principalmente no meu caso, que não tinha tanta experiência na questão da gestão. Quando a gente encontra esses parceiros, naturalmente o negócio começa a se desenvolver mais, a sair um pouco daquela questão familiar, de como lidar com as coisas, com os fornecedores. Eu acho que é essa profissionalização que acontece a partir do momento que você encontra uma equipe certa, um time certo para te apoiar. Essa profissionalização não para nunca, você sempre tem que buscar informações, pessoas capazes de te orientar, de dar um rumo para as suas ideias, para concretizar, ou até para discutir e mostrar que a ideia talvez não seja viável no momento. Essas orientações, acho que é fundamental, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Todas as informações que eu preciso, eu tenho no site, eu tenho disponível. Essa assessoria contábil também é maravilhosa, de pessoas que, conhecendo o meu perfil, sabendo que, muitas vezes, nas minhas tarefas, fico muito ocupado, esqueço de datas, e eles me ajudam a pontuar uma agenda e conseguir colocar sempre em dia esses compromissos. Acho que já no plano de negócio, quando for fazer as contas para ver se dá pé ou não dá, é já incluir essa assistência do contador, que é imprescindível. O Brasil tem cada vez mais facilitado a entrada de novas empresas. Então, você tem várias modalidades tributárias, você tem o simples, você tem a microempresa, isso tem facilitado muitíssimo a adesão por novos empreendedores no mercado. Mas, como são muitas modalidades, se ele não conhecer alguma coisa, ele fica perdido nesse início. E, muitas vezes, é o entrar errado no mercado que faz com que você não consiga manter o negócio no médio e longo prazo. E aí E aí E aí O que é isso?